Salve salve tropa, tudo bem com vocês? Dando início a mais uma gameplay do jogo Trotspire Langedis. Vamos lá? Desse jeito fica difícil de matar os meninos, mano. Um monte de corna aqui na minha frente. Nesse momento está difícil para avançar, mas vou encostar nessa caixa, faz ela de cover e fuzilar os caras. Esses caras não cansam de morrer. Vem tudo correndo desse jeito, aí fica fácil. A partida já está garantida, hein rapaziada? É hora de fazer uma graça. Boa time, muito bem. Ganhamos essa fácil, hein? Nesse mapa, a Sniper é fundamental, hein? Mas vou continuar com o meu fuzil. Fica vacilando com a cara aí no aberto, aí que você vai levar é chumbo. O time adversário não está vendo nem a cor das balas, hein? Está sendo massacrado. Que demais! Que demais! Que demais! Que demais! Segue. Que demais! Que demais! Segura essa pouca granada Rapaziada, olha só esse fuzil aqui, cara A skin dele é de um dogzinho, velho Top demais, hein Aí é pau, pau nele Valeu time! Tamo junto, hein? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!